Que lisa que você vai fazer? Vai comprar uma bota Vai dar uma botada na balança dela Ele vai dar uma botada na balança dela Toda vez que eu cheguei Toda vez que eu cheguei Eu vou comprar uma espora pra me defender Vai dar uma bota na balança Na verdade ela me mandou vir a casa do namorado, Ela me mandou vir a casa do namorado, tá?! E aí você vai � ... Toda vez que eu cheguei aqui na barada da minha capa Toda vez que eu cheguei aqui na barada da minha capa me diga ai, Northe me segue o que você vai fazer Eu vou comprar um fio pra me defender e aí a primeira vez que eu chegue em casa a barata da mulher tá na minha cama então me diz o que você vai fazer vou comprar o aparelho pipí do paramilê o aparelho pipí do paramilê sabe o é melhor que você faz na barata o é melhor que você faz na barata o é melhor que você faz na barata é melhor que você faz na barata o pai já terminou da barata passado por causa iiu iii asado por mim